Bem-vindos a mais um vídeo no canal, meu nome é Bianca Menezes, eu sou a blogueira do Atacado Chegamos aqui, gente, na chapa de galocha Vou preparar pra vocês aqui, vou passar e mostrar cada modelinho aqui Que tá linda a coleção, aquilo sem preço único, é R$ 23,00 qualquer peça Tem vestidos lindos aqui que eu vou mostrar pra vocês Pode passar, estamos na feira, é a minha primeira feira depois da mudança, né, da transição dos dias Agora as feiras estão acontecendo, quinta-feira é em Toritama E sexta-feira é aqui em Santa Cruz do Capibari Antigamente, domingo era o dia lá em Toritama da feira E segunda era aqui em Santa Cruz, então mudou Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da mudança Muita gente gostava no final de semana, né Tem outras pessoas que estão preferindo como tá aqui a feira agora Confesso a vocês que a feira presencial, o movimento ainda tá voltando As pessoas estão realmente se adaptando Porque também, gente, é mês de março Esse mês de março é aquela, dá uma queda Porque é transição de coleção Entre a coleção verão e a coleção agora outono e inverno Então as pessoas começam a viajar agora Mais agora no início de abril E aí vai, né Mas vamos falar aqui da chata de galógica A coleção tá linda Confere aí agora o catálogo completo Tá passando aqui pra vocês também o contato dessa marca Segue também eles no Instagram Que é uma marca referência em Pernambuco Eu vou pegar aqui pra vocês, ó Pra mostrar que é preço único E a vitrine tá linda, ó Já vou falando assim Qualquer peça, tá? Não tô brincando não É qualquer peça aqui R$23,00, gente É num tecido montaria Vamos lá Vou dar um zoom aqui Só pra vocês verem a qualidade do acabamento da costura Certo? Eu vi que elas já trouxeram, inclusive, o rosa Que é o magenta Que tá super em alta Essa cor é a cor do ano de 2023 Então, assim Qualquer peça que você leva nessa cor, meu amor Vale a pena e vende muito, tá, gente? Além de tudo, ó Aqui em cima Só vou mostrar pra vocês Certo, gente? Ele não tem bojo Mas o forro aqui é duplo Certo? Então não fica transparente Em cima Eles têm um forro duplo Olha Mais opções aqui também pra vocês Esse aqui eu sou fascinada Acho lindo Lindo, lindo Esse aqui que é um ombro com manga E essa parte mais sem manga Com detalhezinho aqui no pescoço Então é mais um modelo diferente Sabe como é que vocês podem fazer Na hora do pedido? Bate o print De cada modelo Por exemplo, bate o print desse Manda lá no zap dela Bate o print Bate o print, entendeu? E vai mandando lá Aí você facilita E sempre todos os vestidos Ela vai mandar lá no catálogo Assim, com a referência, ó Essa é a referência 39, ó Tá vendo? E é esse o modelo Da referência 39 Essa parte também Ela é forro duplo Por isso que não é transparente Tá vendo? E a costura é toda assim, gente É embutida Vocês entendem que isso aqui Dá trabalho E é uma peça que é acessível Pra você estar revendendo? Ó, vamos passando mais pra cá Aqui na lateral Tem um modelo lindo Que eu quero mostrar pra vocês Esse aqui é recorde em vendas, tá? Só pra falar Sucesso Olha aqui, ó Eu acho lindo esses modelinhos Assim, mais básicos Dá pra você usar pra trabalhar Pra sair à noite também, né? Com o maridão Leva pra seus clientes Que eu tenho certeza Que elas vão amar, gente, ó Lá em cima agora Eu vou dar um zoom Pra vocês verem Tá? Lá em cima Olha Esse aqui é o modelo novo Esse aqui, ó Aqui, tá vendo? Esse aí é o modelo novo De 23 reais Gente, olha aí Mais um Manga Um ombro só também É sucesso 23 reais Pra revender essas peças aqui Vocês vão estar faturando bastante Né? Vão dar pra faturar bastante E a sua clientela Ainda vai sair satisfeita Olha o pulinho pulinho aqui Tá vendo? Esse aqui, gente É o modelo Que tem que ter na loja Esse aqui, ó Que é o modelo básico Que a cliente sempre quer Dá pra trabalhar Dá pra sair também Esse modelo aqui, ó Deixa eu ver aqui A referência dele A referência 14 Tá vendo? Ele é lindo Esse modelo aqui também Que é transpassado No busto Fica show de bola Então, gente, ó Só pra vocês terem Uma visão completa aqui Da chata de galocha Olha isso Quantas opções Não são só essas cores não, tá? Essas cores Essas que estão na vitrine Mas tem mais opções também, olha Aqui dentro Vocês já podem ver Que o outono e inverno Já tá bem presente No verde Militar Tem vinho Azul Tem preto Tá vendo? Olha lá Muitas cores aqui Tudo isso é cartela de cor Vermelho Vermelho esse ano Não foi só pra Natal Vermelho esse ano Tá vindo com tudo Inclusive O vermelho Eu usei no dia da minha premiação E eu amei Olha O rosa Tá vendo? O rosa tá tão em alta Gente, tá tão nessa frequência Que o rosa tá em alta Gente, confere aí Um pouquinho mais Deixa eu só Falar aqui pra vocês Vou falar o endereço Então pega o caderno agora Pra anotar Eles ficam aqui no Moda Center No Setor Azul Rua M Box 65 Anotada Box 65 Na Rua N Do Setor Azul Tá? Estamos na feira Nós vamos visitar Outros boxes também Eu espero muito Que você tenha gostado Dessa indicação Tecido Montaria Não esquece Tá? Cessa o zap agora Pra solicitar o catálogo Completo E eu vou visitar mais lojas Então é interessante Você deixa aqui nos comentários O que você quer ver aqui mais Tá? Deixa o likezinho Se inscreve no canal E segue a blogueira do Atacado No Instagram também Tchau